Olá meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Aldelena Oliveira e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, deixa meu joinha. Se for inscrito, pode ficar por aí que tem mais. Como vocês viram aí no texto e na capa do vídeo, isso mesmo meus amores, vou mostrar pra vocês as comprinhas do mês. Vou começar por essa parte aqui, gente, mostrando pra vocês, ó. Aí daqui a pouco eu vou mostrar umas compras de fardo que eu fiz e as misturas por enquanto, tá? E no final eu vou mostrar o total completo, bora lá. Três cafés maratá, cada um tá custando R$ 8,60, compramos três. Essa manteiga da Primor, um quilo, vai tá de R$ 10,00 a R$ 11,00 mais ou menos. Esse é mais ou menos o preço dela. Esse leite de coco da Pindorama, 500ml, R$ 5,50. Duas maionese da Vigor, R$ 2,40. Dois extratos de tomate, R$ 1,45, só tinha dessa marca. Esse ketchup da Tambaú, R$ 6,75. Esse lambedor mel, R$ 3,50. Quatro óleos, o óleo baixou pra R$ 9,00, dependendo do mercado, oito. O sal, se eu não me engano, ou é R$ 1,00, é dois, uma coisa assim. É porque não tem preço, só peguei dois quilos, porque aqui ainda tem. Gente, comprei só três leites camponesa, porque tá R$ 9,00 cada. Eu abri um aqui, porque o Jonzinho já comeu cereal com leite. Ela pediu que abri, ó. Três leites, porque tá R$ 9,00 cada. Aqui, comprei esse salgadinho da Chetos, R$ 1,50, se eu não me engano. E esse salgadinho aqui, R$ 2,45. Dois pimenta do reino, R$ 1,45. Dois sazons, feijão, R$ 4,50. Dois alhos, R$ 5,25. Dois quinó, R$ 2,35. Essa bolacha aqui, Mauricéia doce, R$ 4,80. Aqui, esse cereal eu já abri, ó. Aqui a caixa, R$ 9,30. Esse biscoito aqui, R$ 6,75, Flor do Vale. Essa bolacha aqui, Mauricéia, R$ 4,80. Essa bolacha Maria, R$ 4,75, a mais barata, porque as bolachas Maria, tá de R$ 7,00 até R$ 8,00, dependendo de qual seja. Essas duas bolachas aqui, salgadas, R$ 2,40. E essas duas bolachas recheadas, R$ 2,75. Aqui, dois mucilão, R$ 16,60. Arroz e aveia, é o que John Kim come. Só comprei dois, porque a semana passada eu comprei um, e na casa de mãe tinha mais um. Então, tem quatro pacotes de mucilão. Compramos essa tapioca aqui, ó. Tio Vieira, R$ 8,60. Um quilo de tapioca. E uma massa pra bolo. Com fermento, dona Benta. R$ 7,60. Compramos cinco macarrão, brandini. Tá custando R$ 3,90. E duas farinhas de mandioca, R$ 6,75. Vou mostrar a outra parte pra vocês. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas de fardo e a mistura. Começando por aqui. Esse frango congelado foi R$ 55,00. Olha aqui, ó. Ele é bem congelado. R$ 55,00. A caixa de ovo, se eu não me engano, foi R$ 18,00 ou é R$ 20,00. Uma coisa assim, gente. É porque eu não lembro bem o preço. Não vi lá direito. Essa mortadela, R$ 12,00 da Estrela. Por enquanto, a mistura é só essas três coisas. Porque não deu tempo pra gente comprar frango normal. Frango fresco, né? Não deu tempo, depois nós vai lá e compra. E esse saquinho de pipoca, R$ 8,00, 20 unidades, da Pipiloc. E aqui, gente. Esse fardo de açúcar com 10 quilos foi R$ 45,00. Tem 10 quilos. Esse fardo de Nutrivita. Essa aqui, gente, ó. Nós chamamos Milharina, né? Só que o nome é Nutrivita. Olha o nome da marca, né? Não sei bem o que formar. Mais 30 pacotes. Foi R$ 55,00. A gente compra de fardo. Porque a gente come bastante. E é pro mer, né? E agora, gente. Por último. Esse arroz de fardo aqui, ó. Da fazenda. Mudou a embalagem até, ó. Parbolizado. 30 quilos. De arroz fazenda. Foi R$ 125,00. Então, gente. As coisas de fardo foi isso aí. Açúcar, Nutrivita e arroz. O macarrão a gente comprou mais pouco. Porque a gente vai comer mais pouco. E a mistura, por enquanto, é só isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de limpeza. Começamos por aqui. 5 sabões em pó da ala. R$ 4,50 cada. Comprei 2 rosas e 3 roxos. Esse kit de lâmpada, R$ 18,00. Vem 3 lâmpadas dentro da caixinha. Comprei esse sabão aqui de pedra. Da Riso. R$ 9,50. Pra lavar pratos. É o único sabão que está mais barato na minha cidade. R$ 9,50. 2 bombril. Acho que tá de 2 a 3 reais, mais ou menos. Esse papel higiênico aqui da Familiar. R$ 6,50. E esse outro. 30 metros. R$ 3,50. Esse pacote de fralda. R$ 13,90. M18 fralda. Comprei pra dar de presente pra uma colega que tá grávida. 4 buchas de lavar pratos. R$ 0,75. 4 pacotes de prendedor de roupa. R$ 2,35 cada. Comprei 4 pacotes. Esse sabonete aqui de arueira. Pra me lavar meu rosto. R$ 2,00. Muito bom. Comprei 12. Esse sabonete da Rexona. Comprei o pacote completo. O kit, né? Tava R$ 28,00. A minha deixou por R$ 26,00. São 12 sabonetes. Da Rexona. Saiu super em conta. Esses três absorventes aqui. Esse absorvente da Mille. 16 unidades. R$ 9,85. Muito bom. Saiu super em conta. Noturno. Esse absorvente aqui também. 8 unidades. R$ 3,50. E esse aqui também noturno. R$ 4,60. Eu nunca usei esses dois absorventes aqui. Vai ser a primeira vez. Porque não tinha do que eu uso. Que é íntimo gels. E da Mille eu também já usei. É muito bom. Então eu vou testar esses dois aqui. Aqui, gente. Essa vassoura. Olha aqui. Da Condor. Se eu não me engano. Foi R$ 15,00 a R$ 16,00. Mais ou menos. Por aí. Muito boa ela. Da Condor. É a vassoura que dura mais. Por aqui em casa. Esse kit aqui de creme e shampoo. Pra Johnzinho. Colene. R$ 8,85 o shampoo. R$ 7,85 o creme. De pentear. E esse kit aqui é meu. Da Seda. O creme de pentear. R$ 10,00. O shampoo. R$ 10,50. Aqui. Essas duas pastas de dente. Da Closelp. R$ 2,85. E essa da Even. R$ 6,45. Essa aqui é do Johnzinho. E essa é minha do Mozão. Aqui. Duas águas sanitárias. R$ 2,50 da Tubarão. Comprei duas. Comprei esse produtinho aqui maravilhoso. Da Sif. R$ 6,35. Rende bastante. Uma tampinha dessa gente. Eu faço até um litro de produto. Pra limpar meus móveis. E é muito bom. Sif. Maravilhoso. Esse aqui da Minuano. R$ 4,30. Pra limpar os móveis também. E esse polidor. R$ 2,50. Esse pacotinho de algodão. Pra mim fazer unha. R$ 2,75. Esse pente de cabelo. R$ 2,50. Essa acetona de unha. R$ 3,00. Esse óleo de banana. Pra unha também. R$ 2,00. Esse unhex. R$ 3,00. Pra cortar unha. Cortada de unha. Essa pinça. Pra sobrancelha. R$ 0,75. Esse kit de presilhas. R$ 12,00. R$ 6,00. Porque eu perdo bastante presilha. Tenho que comprar assim logo. Esse kit de xuxa. R$ 3,00. Esse palito de dente. R$ 0,80. Esse potinho de colocar os palitos. R$ 2,25. Essas agulhas de desentupir fogão. R$ 1,00 cada. Essa escova de pé. Ou pra roupa. No caso eu comprei pra lavar roupa. R$ 3,25. É de plástico. Esse lápis pra Johnzinho. R$ 1,00. As borrachas R$ 0,25 cada. Comprei três. Porque ele quebra bastante borracha. E aqui, gente. Por último. Esse alfabeto aqui. Pra ele aprender as letrinhas. Olha. R$ 1,20. Tem o alfabeto de várias formas. Pra ele aprender. Já começamos hoje. E por último. Essas plaquinhas aqui. Pra ele fazer o alfabeto. Tem o alfabeto completo. E tem a numeração de 0 a 9. R$ 4,90. Tem três plaquinhas. Uma grande, uma média. E uma pequena. Tá aí. Então, gente. Os produtos de limpeza foi esse aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o valor total. Dos produtos de limpeza. As coisas de fardo. E as coisas primeiro que eu mostrei, né? Tudo completo. Vou mostrar o valor total. E o valor total foi esse, gente. Tinha dado R$ 723. Só que eu comprei a vassoura. Foi R$ 15,00. E o saquinho de pipoca. R$ 8,85. Então, o valor total foi R$ 746,95. Então, é isso, gente. Mostrei pra vocês aí o valor das minhas compras. Completa. Mostrei pra vocês as compras do mês. Mostrei tudo certinho aí. E o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta e compartilha. E até a próxima.